Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí a deputada federal Margarete Coelho, do Progressistas. Ela vai conversar conosco a respeito das expectativas em torno dos partidos que apoiam a pré-candidatura de Silvio Mendes e os preparativos aí para as convenções que acontecem no final de semana. Deputada, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson, boa tarde a todos que nos acompanham, boa tarde a todos que estão conosco aqui no estúdio, Elivaldo, todos que estão nos acompanhando, uma alegria enorme, Lídia, uma alegria enorme estarmos aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Bom, nós estamos vivendo aí a fase final da pré-campanha, no caso do Progressistas, do União Brasil e dos demais partidos, para iniciar uma nova etapa. Como é que a senhora avaliou essa novidade da figura da pré-campanha que parece ter estendido tanto um período de contato com o eleitor? O direito eleitoral ainda se bate muito com essa figura da pré-campanha, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Na verdade, eu acho que a pré-campanha, ela é mais voltada para os partidos políticos mesmo. Embora haja essa exposição externa dos candidatos, é uma forma dos candidatos se mostrarem competitivos para seus partidos. Então, a pré-campanha, ela existe para isso. Mostrarem viáveis. Para se mostrarem viáveis, mostrarem que tem um capital político suficiente para serem competitivos. Então, na verdade, por isso é que não há pedido de votos, porque você se dirige ao seu partido para mostrar essa força e essa capacidade de representar bem o partido. Então, nesse sentido, eu acho extremamente positivo. Faz com que surjam novos nomes, é uma forma dos partidos se inovarem, observando os novos nomes que vão surgindo no Senado. Você avalia que, em alguns casos, foi além disso, houve eventos grandiosos, parte a parte? Pois é, mas eu não observei muito, assim, uma quebra de, vamos dizer, da legislação eleitoral. Eventos fechados, em espaços fechados, embora algumas posições tenham sido exageradas. Eu estou aguardando para ver as prestações de contas, de alguns eventos, de alguns fatos, de algumas caminhadas. Vamos ver como é que vai ser, se isso não se configurou em abuso de poder econômico. Principalmente com a utilização da máquina pública excessivamente, inaugurando obras, com acúmulo enorme de recursos sendo disponibilizados para chefes e chefetes políticos locais. Então, isso nós vamos acompanhar. Agora, aproveitando para consultar a especialista em direito eleitoral, a pré-campanha também exige prestação de contas? A pré-campanha também exige prestação de contas, não, ela é a prestação de contas do partido, não da campanha em si, mas do partido. Porque a pré-campanha, ela tem que ser feita com recursos do fundo partidário. O fundo partidário, uma das destinações dela é essa, aprovar a pré-campanha. Inclusive, eu tenho lutado muito para que aqueles 5% das mulheres possam ser usados na pré-campanha dela. As mulheres sofrem muito na pré-campanha porque não têm recursos pessoais, mas os recursos da pré-campanha têm que ser arcados pelos partidos políticos. E eu estou muito interessada em ver a prestação de contas de alguns partidos. E, deputada, com relação a essa questão dos recursos, isso gera muita disputa interna dentro dos partidos com relação à distribuição do dinheiro do fundo que financia as campanhas. O que a regra diz com relação a como deve ser a distribuição desses recursos nas eleições proporcionais? A regra básica é que 30% sejam, 30% no mínimo e proporcional ao número de candidaturas de mulheres, tem que ser direcionado para elas. Agora, nós temos também a de pessoas pretas, na verdade, negras, que inclui os pretos e os pardos, as pessoas negras no percentual da representação deles nas chapas e de indígenas também. Essa é a regra básica que os partidos têm que observar. Mas se obedece àquela questão da autonomia interna dos partidos políticos. Os partidos têm autonomia para distribuir entre os seus candidatos. Agora, o que todo partido faz, ou pelo menos deveria fazer, é distribuir esses recursos conforme o capital político de cada um, mas garantindo a todos um percentual mínimo para que eles possam fazer as suas campanhas. Na prática, quem tem mais votos ter mais dinheiro, é isso? Exatamente. Quem tem o maior capital político ter... Isso não é injusto na visão da sua? Não, eu não acho que seja injusto, porque qual é o objetivo do partido político e qual é o objetivo do fundo partidário? Fazer mandatos. Se você tem alguém que é competitivo e que está em viabilidade, aparece bem nas pesquisas, em viabilidade de ser candidato, e alguém que não tem, não demonstra essa competitividade, você distribuir igualmente, aí sim, seria você igualar desiguais. A regra é tratar todos isonomicamente. A isonomia significa isso, tratar cada um conforme o seu potencial. Mas aí, deputada, não privilegia quem já tem mandato e, nesse caso, não prejudica até o caso das mulheres e dessas outras minorias que a senhora citou? As mulheres têm seu recurso separado, mas as mulheres que têm mandato, elas competem também dentro do partido, em pé de igualdade. Os partidos, sim, eles privilegiam os que já têm mandato, até porque são aqueles que demonstram um potencial maior. O fundo partidário e o fundo eleitoral, ele é distribuído também conforme o número de votos que o partido tem nominalmente em seus candidatos e o número de mandatos que ele tem. Então, quem tem mandato e quem tem mais votos, contribui mais para o partido com a questão da formação do cálculo do fundo. E agora, por uma regra que nós colocamos, que nós votamos, os votos dados a mulheres, negros e indígenas contam em dobro. Então, as candidaturas das mulheres ficaram mais competitivas também, aquelas mulheres que têm voto. Porque uma mulher sem voto não vai trazer nenhuma vantagem para o partido. Deputada, na próxima semana o Congresso retoma as atividades, é o fim do recesso. O final do primeiro semestre foi bastante movimentada, com a aprovação, por exemplo, do projeto de lei que trata do ICMS sobre setores como combustíveis e também da PEC, dos programas sociais do governo, que tem uma repercussão muito forte na forma do governo desenvolver programas sociais. Para o segundo semestre, qual será a influência da campanha eleitoral na rotina lá do Congresso? Você acha que pontos, reformas, poderão ter clima para discussão? Olha, sim, eu acho que nós vamos ter alguns momentos de esforços concentrados, como acontece sempre em período de campanha. E aí vamos ter duas situações, vamos ver qual vai preponderar. Primeiro, talvez um plenário esvaziado pelas campanhas políticas, todos estão fazendo campanhas. Mas, por outro lado, também o debate da rua levado para dentro do Congresso Nacional. Isso vai acirrar, vai mostrar essa polarização lá dentro da Câmara e acho que vai ser bem complexo votar. Basta a gente ver como aconteceu nesses projetos que você acaba de mencionar. Os partidos de esquerda criaram um enorme tumulto obstruindo votações, fazendo discursos esgaçados, mas, no final, todos votaram. Então, é assim, mais uma transformação do plenário em palanque político. Vamos falar um pouquinho sobre a situação da convenção partidária da chapa, encabeçada por Silvio Mendes. Como é que a senhora tem avaliado a relação entre os partidos? Me parece que seis estão compondo esse grupo que seria o mais forte da oposição. E qual é a expectativa que isso gera em relação à performance no começo de outubro de 2022? Olha, eu confesso que eu estou muito feliz com a nossa chapa pelo seguinte, eu acho bastante representativa. Eu acho impossível, hoje em dia, você ainda pensar numa chapa formada apenas por homens. A sociedade é formada por homens e mulheres, os espaços de poder têm que ser formados por homens e mulheres. Acho inadmissível uma chapa que não represente essa sociedade. As pessoas estão esquecendo que quem vai decidir as eleições são as mulheres. Nós somos a maioria e eu acho, percebo uma tomada de posição das mulheres, de quererem se ver representadas. E acho que a nossa chapa traz essa característica. Uma chapa que tem experiência, uma chapa com pessoas testadas, conhecidas e bem representativas. Um homem e uma mulher agindo, protagonizando o debate político de forma igual, de forma participativa e de forma bem plural. Então, estou muito feliz em trabalhar com essa chapa e estou muito triste, porque as outras chapas não observaram essa mesma condição. Eu achei, bom, eu achei que depois que nós tivemos as experiências anteriores, que nós não teríamos mais essas chapas exclusivamente masculinas. A senhora acredita que o presidente Jair Bolsonaro, diante do que a senhora falou, de como as mulheres vão decidir essa eleição, a senhora acredita que ele tem conseguido dialogar com esse público, esse eleitor feminino? Olha, o presidente, o atual presidente, ele tem um antagonismo ali nesse quesito das mulheres. Ele foi um dos presidentes que mais sancionou leis de proteção às mulheres. Foram 66. A bancada feminina conseguiu aprovar no plenário mais de 172 projetos de leis de defesa das mulheres. Quando eu falo em defesa das mulheres, não é só a questão da violência doméstica. Não, a gente votou violência política, votou violência psicológica, votou violência institucional. Votamos questões referentes à saúde da mulher, referentes à economia. E foi um período, assim, extremamente profícuo, porque foram 66 sancionadas. Inclusive, o Plano Nacional de Segurança Pública, porque o Plano Nacional de Segurança Pública anteriormente não trazia nada especificamente às mulheres. É como se o debate com relação à violência das mulheres e as questões relativas às nossas condições, Lídia, eles estivessem apenas, vamos dizer, na estante dos direitos humanos. Quando, na verdade, o mundo inteiro vê na questão da segurança pública. E nós conseguimos o projeto de lei, inclusive, da nossa autoria. Nós elaboramos juntamente com a delegada Eugênia Vila e com outras mulheres. E foi aprovado e foi sancionado. Nós já estamos dialogando com o Ministério da Justiça para como vai ser executado. Com o Ministério da Justiça, que é o órgão executor, mas também com o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que financiarão os treinamentos, enfim. Então, eu acho meio antagônico essa posição dele. Deputada, vamos às projeções. O Progressistas, sem dúvidas, que é a principal referência de oposição no Estado. Formou a chapa mais densa, eleitoralmente falando, até bem mais do que a chapa do candidato ao governo, o Silvio Mendes, que é a União Brasil. Agora, os governistas apostam na eleição de oito dos dez parlamentares que integram a bancada Piavense na Câmara Federal. O Progressistas, que avaliação faz? O que projeta para o desempenho eleitoral no pleito proporcional? Olha, eu sou muito ruim de bola de cristal, né? Já disse isso uma vez aqui. Mas o que eu tenho visto andando é que realmente as candidaturas, o Progressistas e coordenado pelo senador Ciro Nogueira se preocupou muito em formar uma chapa proporcional, extremamente competitiva. E é isso que nós temos visto, um desempenho muito grande dos candidatos, um empenho muito grande de todos, todos com muita força, com muita confiança. E essa questão do Silvio estar sempre aparecendo em primeiro lugar nas pesquisas, termina por alçar também, termina por alavancar todas as candidaturas proporcionais que estão no entorno da candidatura dele. Então, acho que nós vamos ter um desempenho fantástico. O Progressistas deve, no mínimo, manter a bancada que já tem, nós somos três, deve, no mínimo, manter a bancada que já tem hoje. E com uma forte tendência de crescer, tanto na chapa federal, quanto na chapa estadual. Quem viver, verá. A senhora falou a respeito dessa possibilidade de manutenção da bancada do Progressistas. Avaliando a regra eleitoral que acabou com as colegações, o que a senhora acredita que acontecerá com boa parte dos partidos, inclusive aqueles que estão na base ou que estão dando apoio à oposição? Mas vamos assistir o desaparecimento de siglas em 2022? Pois é, e esse é um dos objetivos mesmo da regra. O partido político, ele tem que ter competitividade, ele tem que ter aptidão para chegar ao poder e para exercer o poder. Um partido político que não tem essas condições, em todas as democracias do mundo, a tendência deles é desaparecer mesmo. Se não se representa, se não chega ao poder, se não exerce o poder, ele é grupo de pressão e não partido político, porque falta a ele o principal, que é essa aptidão para exercer o poder. E o Instituto da Federação, onde é que entra no amortecimento dessa tendência? Pois é, concluindo a pergunta anterior, acho que não só essa regra, mas a regra de redistribuição da sobra também vai provocar um grande abalo. Acho que com isso, as famosas chapinhas, elas deixaram de ser tão atrativas. Essa é a minha expectativa, as chapinhas deixarão de ser tão atrativas. As grandes siglas, elas vão conseguir puxar mais, porque além de ter que fazer o quociente eleitoral para estar no cálculo, para a redistribuição das sobras, precisa que faça pelo menos 80% do quociente. Na verdade, o ideal era que só participasse, como era a regra anterior, só participasse da distribuição de vagas, aqueles que fizessem o quociente. Senão você está contrariando uma regra básica das maiores médias, que é o que está na base do nosso cálculo do quociente eleitoral. As federações, eu acho que ela é uma antessala da fusão desses partidos. Ela é um ato preparatório para esses partidos. E isso foi uma solução para partidos tradicionais, como o PCdoB, que é o partido mais antigo do Brasil, e que não conseguiu fazer ali a nota de corte, não conseguiu fazer o desempenho mínimo exigido para que ele tivesse funcionamento na Câmara. Então, acho que é uma antessala, é uma preparação para que haja uma fusão. Mas no Brasil as coisas não funcionam bem como é que foram feitas, mas eu acredito que no caso da federação será isso. Eu acho que a tendência desses partidos é se fundirem em um único partido. Deputada, aqui no Estado, a base governista aposta na figura de Lula como aquela figura que vai ajudar a alavancar o nome de Rafael Fonteles no interior. E a gente vê uma estratégia, uma tentativa de associar muito o nome de Silvio Mendes a Jair Bolsonaro. A senhora é do Progressistas, um dos principais partidos dessa base do presidente Bolsonaro. De alguma forma, esses partidos aqui no Estado estão preocupados com as polêmicas envolvendo o presidente, como essa questão das críticas ao Supremo e a constante desconfiança com relação às urnas eletrônicas? Olha, eu quero dizer que eu não tenho visto essa vinculação, não. essa pré-campanha ficou muito focada no palco local, é o que eu tenho percebido. E, por sinal, não tenho percebido vinculação de qualquer candidato ao presidente da República. Então, quem estiver apostando nessa associação direta, eu acho que vai se surpreender, porque, gente, eu ando muito, eu estou aqui rouca, porque ontem fui a vários, a gente está num período de muitos festejos, Santana agora, e eu não tenho percebido, mesmo quando se está mais próxima dos partidos que têm ligação direta com essas lideranças nacionais, você não percebe essa vinculação. Você percebe que a discussão está muito aqui, as pessoas estão muito preocupadas com o Piauí, em debater o Piauí, em ver quais são as possibilidades, quais são os gargalos, por que o Piauí perdeu tantas oportunidades de se desenvolver, é bom para o Piauí tantas dívidas contraídas no nome do Estado, o Estado que tinha contas organizadas e que agora está em um dos estados mais endividados do Brasil. Então, é bom, as pessoas não estão muito preocupadas com a eleição, a gente percebe uma polarização da eleição federal no campo federal, aqui no campo local, parece que a questão é de um enfrentamento mesmo, é uma eleição muito plebiscitária, você concorda com o que está aí, está bom do jeito que está ou você prefere mudar? Eu acho que está muito nesse sentido aqui a questão da eleição estadual. Deputada Margareth, muito obrigado pela participação no Jornal do Piauí de hoje. Eu que agradeço muitíssimo, estava com saudade de vocês, viu? Não estava com saudade do povo, mas de vocês eu estava bastante, de dialogar com a audiência de vocês. Muito obrigada, viu? Estou sempre às ordens. Obrigado, deputada federal Margareth Coelho, pela participação.